Pô, será que vai dar time hoje, pô? O boleiro falou que não vem? Cara, ele nem respondeu no grupo, eu acho. Ele não vai vir, não. Fala, rapaziada! Oi, boleiro! E aí, na boa? Não ia aparecer, pô. Ah, cara, eu não queria vir jogar. Não? Não, aí minha mulher forçou. Ela disse, vai jogar. Me obrigou a vir jogar. Ah, normal, pô. Aí eu disse, tá bom, amor. Se tá me obrigando, eu vou, né? É normal, pô. É isso aí, né? Último episódio da novela hoje, também. Vou ficar em casa, relaxado, assistindo. Não, pode jogar. Vai jogar, não vai ficar em casa. Cara, eu tinha pedido até um sushi já, mano. E a mulher me mandou eu vir. Mas olha só, velho. É, é complicado, né? Vamos fazer o quê, né? Vamos jogar, vamos jogar, né? Vamos jogar, papai. Essa mulherada, ela... Não deixa a gente. Ah, essa tá bonita, hein, Didi? Deixa pra mim, né, pô? Aqui está bem, que entende, pô. Fala, rapaziada. Boa, boa. É isso aí, beleza? Valeu. Não vai comer? Não vai ficar pro churrasco, bolero? Ah, cara, eu não gosto de churrasco. Não, não, não. Carne, eu não gosto. Tem uma saladinha, eu fico. Acho que não tem isso, só tem pão. Ah, não, então não vai dar pra ficar hoje. Valeu. Tá, valeu, valeu. Valeu. É hoje aí, gurizada, é hoje. O jogo é importante, olha só. Eu tô sentindo que eu não vou jogar nada, hein. Tô sentindo. Bora lá, bora lá. Gurizada, sem estresse hoje, vou pagar a quadra de todo mundo. Hoje é comigo. Beleza? Boa, boa. Boa. Vamos lá, vamos lá, hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Rapaziada, é o seguinte, hoje vocês podem ficar tranquilos que eu vou voltar pra marcar. Boa. Boa. Isso aí, moleiro. Boa, mole. Boa, mole. Boa, hein, Gigi. Que isso? Joga muito, hein. Que drible, hein. Cara, esse guri joga demais. Olha o drible que ele me deu. Pô, essa lambreta aí, hein. Ah, tá de parabéns, cara. Pô, depois me dribla de novo aí que... Pô, sensacional. Ô, parceiro, não queria ter te dado esse drible aqui, cara. Desculpa. Imagina, boneiro. Não, não, não. Não foi minha intenção que é isso. Isso aí é do jogo, imagina. Não, não, desculpa mesmo, tá? Depois eu vou te pagar uma cerveja. Ah, beleza. Beleza? Nem te estressa. Não, não, vai lá, cobra o lateral lá. É deles, é deles. Perdoa. Opa. O quê? Professor? Professor? Ô, professor, vem aqui. Fala, boleiro. Fiz falta no vídeo aqui, né, cara? Não, Didi, tudo certo, tudo certo. Não foi falta, pode seguir o jogo. Não, 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 foi falta, né? Falta pra cartão, professor. Não, lanço normal. Não, não, reconheci. Não, reconheci. Não, professor. Segue o jogo, boleiro. Lanço normal, não precisa? Não. Não era necessidade. Não merecia esse cartão aqui. Não merecia, tá tudo certo, boleiro. Cobra aí, cobra aí, cobra aí. Não, 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 não. Não, 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 toca em mim. Não, 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 toca em mim. Ô, veio quem me marcar. Pô, veio me marcar, veio me marcar aí, ó. Aí, aí, eu tô na marcar. Agora pode tocar. Pegado, hein? Aí, boleiro, aí, boleiro. Fala, pagodinha que ele aí depois, né? Pagodinha que ele. Não, não, não. Até já tô indo pra casa, cara. Eu vou pra casa, eu vou ficar em casa e a minha mulher vai vir pro pagode. Sim, é. Eu vou pra casa e ela vai ficar no pagode, tá? Valeu, Didi. Bom pagode aí. Valeu. Ah, não deu hoje, hein? Mas valeu. Acho que foi bom hoje, hein? Foi difícil, hein, pô. Ah, vou ficar embrizzado. Mas, hoje o Danone é por minha conta, hein? Ah, não é sempre que se leva 10 gol, né? Então, fiquei tranquilo que o Danone é por minha conta. Ah, boa. Não, 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 rapaz, não. Não, 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 rapaz, não. É isso aí. Boa, goleiro. Vamos, hein? Joga, vamos pegar hoje, né? Acho que foi mais fácil, né? Foi tranquilo, né? Rapaziada, vou nessa aí, valeu. Você tem aí tomar o Danone, uma cervejinha? Você tem aí, goleiro? Não, 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 rapaz, não. Danone, não. Vou pra casa tomar um suquinho detox, né? É detox, boleiro. Não, não, cerveja não faz bem, tá? Valeu. Valeu, boleiro. Valeu? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, jogaste aonde, hein? Respeito que pôde chegar, aonde... Ô, me dá cardão aqui. Não, foi lance normal. Foi lance normal, boleiro. Não tem necessidade. Tá. Não, não, tá louco? Tá louco? Tá louco.